Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui para a gente propor um treino que vai ser o seguinte. A gente vai fazer 5 minutinhos de estímulo. É um treino bem intenso, só que focado em abdômen. Então são 5 exercícios que trabalham o abdômen. E a ideia é a gente fazê-los praticamente sem pausa. 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo por 5 minutos. Então a gente vai repetir duas vezes cada série. Vamos comigo? Todo mundo pronto? Pronto? Fica deitado e vamos começar pelo inferior de abdômen, descendo a perna completa. Tira o quadril do chão e aí volta devagarinho sustentando para controlar esse movimento e não sentir dor na lombar. Se você sentiu que você não está conseguindo segurar a perna até lá embaixo, desce um pouco menos, mas continua fazendo o movimento. É importante você tirar o quadril do chão. São 25 segundos, pé no chão. É o tempo só de você se recuperar e a gente vai fazer o reto abdominal em insistência. Então eu marco uma distância entre o queixo e o peito aqui, para não mexer muito. Não fica puxando o pescoço, toma cuidado com isso. A mão até pode ficar lá atrás, mas sem puxar. E eu desço um pouquinho e esmago. Desço um pouquinho e esmago. 25 segundos de estímulo. Bora que faltam 10. Vamos lá, galera. A ideia é juntar um exercício no outro e matar esse abdômen em 5 minutos. Vamos lá. 25. 5 segundinhos, que é o tempo de transição. A gente vai fazer essa flexão lateral do tronco com a subida da perna. Então meu braço até me ajuda um pouquinho para subir, mas é só o suficiente para eu poder até dar mais amplitude e mais intensidade no estímulo. Tentando esmagar bem esse movimento lateral. Tentando também não mexer muito em pescoço. Meu pescoço travado o tempo inteiro. E de preferência, você não vai estar falando tanto que nem eu, solta a respiração em toda vez que você contrair o músculo. 25 segundos. Troca rapidinho. Só o tempo de transição. Sempre de olho no relógio. E 25 segundos para o outro lado. Vamos lá com tudo, galera. Bora. Já começa a sentir, fritar o abdômen. Já começa a sentir a sensação do que vai vir na segunda série. Ainda estamos no quarto estímulo aqui. Vamos ser 10 ao todo, galera. Concentra bem. Lembrando a respiração. Soltando. Boa. O quinto exercício, a gente vai fazer uma prancha. Então, ó, fiz a pranchinha. Meu cotovelo fica de preferência um pouquinho acima da linha do ombro. Um pouquinho à frente, numa linha imaginária. E vamos segurar esses 25 segundos aqui. A prancha é um exercício importante aí para essa região abdominal. Porque continua trabalhando de forma isométrica. E ao mesmo tempo é uma chance da gente se recuperar aqui para conseguir fazer sem intervalo. Estou sentindo fritar. Pegando demais. Só mais 3 segundinhos. 2. Boa. São 5 segundos, galera. Já vamos voltar para a primeira posição. Prepara. É o que vocês viram. Quase não dá tempo de descansar. É um intervalo quase imaginário. A sensação é absurda de diferença da segunda série para a primeira. Muito provavelmente você vai ter muito mais dificuldade de segurar essa descida da perna. Como eu estou tendo. Estou concentradíssimo aqui para vocês tentarem perceber esse movimento da melhor forma possível. Aê. 25. 5 segundos de recuperação. E vamos mandar de novo aqui. Insistência. Essa hora já está gritando demais, galera. Mas tenta se meter lá em cima. Uma outra referência. Tem gente que gosta disso. Já é como se fosse com a mão lá no joelho. É uma outra opção. Pensando que o braço aqui em cima pesa mais. Quer dizer, tem o peso do seu braço para carregar também. Gritando. 2. 25. Virou de lado. Recupera um pouquinho. 3, 2, 1. Lateral. Mais difícil fazer esses treinos que a gente localiza o estímulo porque é só abdômen. Quando você está fazendo abdômen com outro exercício, dá tempo de se recuperar. Aqui não dá. A fadiga vem bem localizada mesmo. Aê. Maravilha. Vamos inverter o lado. 5 segundinhos só. Troquei e já está na hora de começar. Mais 15 segundos, galera. Todo mundo, vamos lá. Se ficar muito difícil esse exercício, vem uma perna só para cima. Trava uma e vem a outra. É uma forma que todo mundo consegue fazer. 25. Último exercício agora. 5 segundinhos só de intervalo e entrou na prancha para finalizar. Vamos lá. Sentei fritar esse abdômen já. O décimo estímulo de abdômen do nosso treino. Vamos com tudo. Bora. 25 segundinhos só. Sentei fritar o abdômen. É impressionante. Vai tentando imaginar seu umbigo lá nas costas para você não ceder o quadril. Vamos lá. 5 segundinhos, galera. Aí. Muito bom. Esse foi um treininho de 5 minutos só, galera. Só focado em abdômen. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser ainda mais treinos assim localizados, além de toda a versão completa, a versão light, dentro do meu programa você tem vários bônus. São 8 bônus. Alguns focados em abdômen, outros mesclados com abdômen e trabalho de queima de gordura. É muito interessante. Tem muita coisa legal. Curto, intenso, só peso do corpo. É o Total Hit. Espero que vocês gostem. Fica ligado no Face, YouTube e Insta. Vai ter sempre muita novidade por aqui nos meus canais. Tamo junto, galera. Tchau, galera.